E também naquela época, eu, sinceramente, não estava assim muito focalizado nas coisas de Deus. Eu não tinha programa de entrar nas coisas de Deus. Eu tinha bons programas para outra situação, meu amigo. Podemos falar sobre isso? Sim. Vamos lá. Como é que era o profeta B.M. Samuel antes de tudo isso? Honestamente, o profeta B.M. Samuel antes de tudo é falar da personalidade do Beni Lucuto João. A pessoa assim... Beni. Beni. É o teu nome? É o meu nome de registro. Beni. Beni. Lucuto João. Ok. Filho de Rosa Ambuílio e João Lucuto. Ok. Ali, quando você fala dessa pessoa, é o jovem que anteriormente estava somente apaixonado com a música, estava apaixonado somente com os estudos. Ah, aquele é o Beni. Que sempre sonhou talvez ser um superstar da música. Ou é ladies and dancing. Talk to me. Tu serve as damas a tua volta a dançar e tal. Quem fala a verdade, o seu testemunho serve para edificar uma outra pessoa. Eu. Tu nunca falaste sobre isso, não? Não. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Acho que é o primeiro programa. San, o primeiro programa. É o primeiro programa que eu falo disso. Uau. O profeta bem me queria. Era que é rap? Não, não, não. A música mudava na paleta. Eu cantava morem ao arambi. Arambi? É um cheiro. É um cheiro. Quero ouvir esse arambi, profeta. Aí você. Dá-me um cheirinho. Dá-me um cheirinho. Vamos lá. E eu tinha uma música. Não sei se esses músicos ainda existem. Tinha uma música que eu gostava muito. Era assim. Ninguém compara a tua beleza de mulher. Dado. O Mauro é isso, né? Uau. Curteste bom esse som? Ligava a Mali das Mildas para desmentir com essa música. Ligava a Mildas para desmentir com essa música.